Vocês precisam estudar por mais. Não parem de demonizar do vizinho e endeusar justamente o do vizinho, o do outro vizinho. Tentem chegar à consciência de que todos os deuses são deuses. Todas as deuses são uma deusa e todos os deuses deuses são um deus só. Salve. Salve. Maria Quitéria. Seja muito bem-vindo e obrigado por estar podendo conversar aqui hoje. Eu que agradeço. Muitas vezes eu desejo vir conversar, explanar um pouco mais sobre o meu ponto de vista. Mas nem todos nos recebem, não é mesmo? Observam a energia homogira como se fosse mulher somente para pedir as coisas. Então, deixo que o tempo passe e quando necessitarem alguma coisa de minha parte, venha-me de mim. O que posso ajudar, Souto? Não, dona Quitéria, humildemente eu peço à senhora conhecimento, que a senhora venha compartilhar um pouco do seu conhecimento conosco, porque precisamos. Mas quem sou eu, que conhecimento tenho eu? São as histórias de uma vida, são as histórias passadas. São o que são. Simplesmente, não sou tudo aquilo, mas também não sou pouca. Estou aqui, de um lado eu levo o meu leque, do outro lado eu levo a minha faca, não é isso mesmo? Sei muito bem me defender, sei muito bem me agradar. Mas vamos lá, Souto, o que eu posso fazer para o senhor? Dona Quitéria, hoje eu quero ter uma conversa com a senhora, se a senhora me permitir. Eu não vou entrar muito na questão que nós estamos passando, que nós estamos enfrentando hoje, porque isso todo mundo já sabe, todo mundo sabe que tem que fazer o seu melhor. Eu queria uma percepção da senhora, porque as pessoas têm uma necessidade muito, muito grande de fazer alguma coisa, seja por medo do inferno, ou é necessário uma energia de medo, uma energia de inferno, para que alguma coisa aconteça, ou para que seja manipulada uma vida, para que ela aceite uma determinada informação, ou não. São várias as funções, mas é necessário ainda esse inferno e não uma conexão com o divino, sem a necessidade da indulgência da palavra, como também da expressão da energia através do medo. O demônio é o maior funcionário de Deus, não é mesmo? Não do Deus verdadeiro, porque o Deus não está nem um pouco preocupado com você. Essa conversa de você é muito importante para Deus, não vou... Deus tem que ser muito importante para você, não é você que é muito importante para Deus. Porque dependendo do que você faz aqui nessa terrinha, você está prejudicando o universo. Então vamos lá, vamos falar para Deus, criador de todas as coisas, a quem devemos toda a nossa existência. Aquele que está muito além do que pode ser imaginado nesse rélis planeta que estamos tão distantes dele. Você acha que ele está preocupado com o seu medo? Não, quem está preocupado com o seu medo são os formadores religiosos, os formadores mentais deste óleo em que vocês aqui estão lá no meu campo. E este mundinho cheio de igrejas, cheio de templos, cheio de religiões que precisam assustar as ovelhas, eu vou chamar vocês de ovelhas, para que a ovelha é assustada, ela obedece. Então você coloca esse medo e inventa uma história que se faz um diabo com ele. transforma no inferno e você ameaça a pessoa. Se você não fizer isso, você vai para o inferno. Aliás, eu adoro esse nome, no mundo inferior, não é mesmo? Então fiquem todos sabendo que o mundo, o universo é cíclico e ele não assume involuções. Portanto, se você desencarnar por algum motivo, você não vai ficar numa eterna da nação que é contra a criação do próprio Deus. Porque ele pede e ordena para que tudo seja movimento, para que tudo seja evolução. Ir para o inferno significa ir para o mundo inferior, onde terá a eterna da nação e nunca sair. As filosofias já não enganam mais. Enganam os bobos. Os bobos e tontos ainda acreditam neste inferno. A maior pedra ara, sabe o que é pedra ara? Uma pedra de fundamentação. Muito bem. A pedra ara, o centro do altar do inferno se chama medo. Quanto mais você colocar medo numa pessoa mais, como diz o senhor Quinto, amigo, ventania é mais um tijolinho no inferno, não é mesmo? O medo faz com que isso seja construído. E este inferno começa a ser criado nas mentes das pessoas que, ao desencarnarem, muitas vezes vão para este inferno, porque criaram todo este conto da carocha de que o inferno existe. Agora falarei de outros infernos. Existem níveis de consciência para aprendizado, purificação, que existem mais de 30 níveis, e que dependendo do que a pessoa fez, ela vai se depurar assim. E não tem possível. Alguns chamarão de purgatório, uns chamarão de abismo, mas é um lugar para entendimento da alma, para resgate e posto, e não de eterna danação. Aqueles que acreditam numa eterna danação, são aquelas pessoas involuídas, e que precisam disso para poder se apegar a um Deus. E muitas vezes você observe a vida dessa pessoa para ver se ela é merecedora da graça de Deus. Contra a religião, você observou? Entendi. Eu digo isso, porque eles precisam tanto da palavra inferno. Precisam tanto abençoar e citar o inferno. Eu abençoo você em nome de Jesus e que te livre de toda a praga do inferno. Eles adoram a palavra inferno. Agora vamos falar em outros níveis do inferno. Nós temos também mundos superiores e mundos inferiores. De seres superiores e seres inferiores. De seres que encarnam e seres que não encarnam. De seres que têm conexão com o corpo físico de vocês e outros que não têm. São somente interdimensionais. Existem mundos infernais, porque são inferiores, mas que se vocês estiverem na devida consciência, não haverá esse livre conduto entre um mundo e o outro. Portanto, fujam dos contos da carocha. Vocês adoram ir a Deus para não ir para o inferno, mas neste medinho vocês estão indo justamente para a consciência em que você mesmo será julgado. Não precisa de inferno. O inferno está aqui no mundo de vocês. Vocês fazem coisas muito piores neste mundo do que no suposto inferno que vocês criam todos os dias. Entendo o que a senhora quer dizer. Realmente entendo o que a senhora quer dizer. E é estranho porque, pelo exemplo dado, das condições bíblicas, das pessoas que acreditam em uma condição bíblica, até mesmo Jesus desceu e salvou algumas pessoas que lá estavam. Como isso pode ser algo de uma eterna da nação se o próprio Cristo passou e salvou quem lá estava. A mansão dos mortos, não é mesmo? Sim. A mansão dos mortos nada mais é a igreja católica, chama de purgatório. Sim. Portanto, o inferno é para os todos. Foi uma dessas ideias. Agora é muito interessante essa teoria do perdão. É a mais conveniente de todas as crenças, esse tal de cristianismo. Veja bem, não estou criticando o Cristo porque ele amava e perdoava, independente do que você tivesse feito, porque ele te entendia. A partir do momento que existe uma empatia, você já se sente iluminado. Mas não será eximido dos teus pecados. E os pecados você sabe muito bem quais são. A traição, a mentira, o roubo, a morte. Você mata alguém, aí um Jesus supostamente te perdoa, aí você fica feliz nessa vida porque estou perdoado, depois acerta as contas. Pois vos digo uma coisa, não é lá no inferno que você vai aceitar as contas, e nem tão pouco Deus vai te perdoar por ter matado alguém. É nesta vida, se você quiser fugir desta realidade e achar que não fez nada, é a sua mente posilânime que está acreditando. Estou perdoado? Ah, estou lavado? Muito bem, vou continuar vivendo. Isso é uma técnica ótima para que a pessoa não se suicide. Mas, do outro lado, ela pagará. E muitas vezes, na próxima encarnação, ela também compensará esta morte que ela causou. Isso é ciclo. Portanto, não pensem que estão perdoados, estão esquecidos momentaneamente. Porque se tudo é ciclo, isso vai ter uma continuidade. E cada um será julgado diante do tribunal da própria consciência. O que vocês fazem hoje é fugir desta consciência para que achem, como crianças, que estão perdoados, como o pai perdoou a criança, muito bem, o Deus que está lá no céu perdoou-te também. Mas não é assim que funciona. Isso é para todos. Então, é correto eu afirmar que a lei de ação e reação, ela vai proceder com esta individualidade, independente se ela está vivendo na matéria, ou fora dela, ou até mesmo numa próxima matéria, depois de um processo reencarnatório. Meu querido, eu rasgo todas as folhas da Bíblia para escrever somente uma frase. Ação e reação. É a mais inteligente de todas as teorias que um iluminado trouxe a esta terra. Então, quanto vocês procuram desculpas para isso, para aquilo, infernos de carocha, demonizando deuses, demonizando deuses passados para poder... não sei por que tem esta fé tão grande de um deus judeu, tem que ser dos judeus, não pode ser um deus de outra nação. Vocês precisam estudar um pouco mais. E parem de demonizar do vizinho e endeusar justamente o do vizinho, o do outro vizinho. tentem chegar à consciência de que todos os deuses são um deus. Todas as deuses são uma deusa. E todos os deuses e deuses são um deus só. Uma consciência só expressada dentro deste mundo. E, inclusive, eu, como Pongogira, posso ser, sim, representante de uma divindade antiga num mundo encarnatório, sendo representante direta e fala direta de uma entidade ou de uma divindade que nunca esteve no mundo de encarnações. Ou seja, o que vocês chamam de devas. Entendo. E tanto isso pode ser colocado dentro de uma cultura de Umbanda ou de cultura afro, em geral, como um orixá, e numa outra cultura seria como se fosse um deva ou um diva na denominação dessa cultura. Somos simplesmente muitos, muitas de nós. Nem todas. E muitos de nós, nem todos. Somos representantes na fala, no ciclo encarnatório de deuses que não falam, mas que têm a sua expressão também. Portanto, não fica acreditando que é um deus só e que necessariamente tem que ser aquele justáculo dos judeus. Os deuses são uma coisa só. Interessante. Mas vou voltar um pouco atrás, dona Quitéria, e eu acho muito interessante nós abordarmos a questão de ação e reação. Porque muitas pessoas hoje acreditam que tudo está escrito, ou seja, tudo já era o destino e nada pode ser mudado. Mactu. Ou seja, se eu vou abortar, o espírito já sabia que ia ser abortado, então ele já sabia que vinha somente passar essa experiência e qualquer outro tipo de ação que a pessoa use uma desculpa para se auto-perdoar para seguir em frente. Existem duas. Tudo está escrito. Mactu. Muito bem. E a possibilidade de mudar o destino? Uma é de origem arabizada e a outra oriental. A oriental diz que tudo está no livro das mutações. Tudo pode acontecer conforme as suas atitudes. como diz o querido seu amigo, se duravante serão sabidos os teus fatos, como é? Se antes era conhecida a tua lenda, duravante serão sabidos os teus fatos e apreciados os teus atos. Não é isso que ele diz? Sim. Eu repito e enfatizo isso. posso dar-lhe a mim mesma como exemplo? Por favor. Eu errei. Eu errei. Diante do julgamento e diante da consciência das palavras das pessoas, eu errei. Sim. Eu tive um caso que vocês chamam hoje um termo muito moderno, adoro esse termo, tóxico. Eu tive um caso abusivo de um marido que não me dava amor e foi mãe de um filho bastardo. Sim. A sinhazinha foi mãe de um filho bastardo. Este filho deveria ter sido morto por ser bastardo, não é mesmo? Pois tornou-se um grandioso homem de estudos e inclusive aquele pai que eu queria matar foi cuidado por ele em seu conhecimento de estudos durante toda a sua velhice. E hoje tem o outro de dizer que é um espírito de velhice. Mas era para ser abortado, como vocês dizem. Porque Maktub, filho da traição, deve ser morto, não é? Eu deveria então ter sido esguelada. Mas eu me entreguei aos amores porque no meu casamento eu levava chute. não tive outro filho com o meu patrãozinho porque ele me chutava dentro. Coves me deixou seca e quando eu engravidei tive um filho morto. Bela história, não é? E se por acaso eu fosse pelo ciclo do Maktub, eu teria pedido para... Suportado? Isso? Não. Foi criado com amor, carinho por mim e por minhas mucanas. E, inclusive, depois, sinhazinha foi cuidada pelo filho e muito mais. Sinhozinho foi salvo pelo filho que seria morto. Portanto, dê uma chance ao espírito sempre e não me venham com essas ideias que o espírito já sabe. Porque muitas vezes ele tem, o espírito tem uma necessidade de ainda conexão, mesmo bate-mortes ou de pouco tempo de gestação, mas quando existe um propósito, ele existirá, ele vencerá todas as dificuldades. Portanto, senhoras que vão até terreiros pedindo, receitas e mesinhas para aborto, tomem mais consciência de suas vidas, porque os espíritos estão conectados esperando o seu crescimento e amadurecimento espiritual. Eu digo, Maria Mulano teve três. Dona Quitéria, então, seria correto uma afirmação que o destino seria uma linha ramificada que pode ser alterada por base das pequenas e grandes decisões que você toma na caminhada? Sim, e será julgado diante do tribunal da própria consciência pelas suas atitudes. Eu era muito pequeno, não sabia o que estava sabendo, fazendo, sabia sim tanto o que fez. Agora, caso, em que hediondos, não citarei, casos em que a moça foi abusada, foi ter sua vida destruída, muitas vezes não terá condições sequer de criar um filho e esse espírito entenderá, caso ocorra, se a criança tivesse algum problema de dificuldade, de crescimento, gestação, etc. Mas não seja assassino. Ah, eu sou dona do meu corpo. Use métodos contraceptivos. Faça com consciência, já que você quer ter o prazer, não tenha o desprazer de ser um assassino. E Pombogira que ensina a mesinha para aborto, não é Pombogira falando e sim o médium muito mal medianizado, ensinando e querendo ganhar com isso. É, é uma infelicidade ouvir isso. Esse espírito enfatiza a vida. Mesmo que você chegue aqui e eu esteja enxergando que você está com uma forma sagrada que vai ficar na vida em uma semana, eu vou impingir vida e esperança em sua vida até o último momento do seu alento, porque a minha função não é desanimar, é sim dar anima, vida, alma, porque muitas pessoas, muitas moças perdidas, essas que se cortam pobrezinhas, chegam até mim e falam assim, qual é o sentido da vida e eu vou responder. Viver intensamente cada segundo de sua vida e aproveitar a sua encarnação e a sua evolução espírita. isso são palavras de uma pombojeira, viu moço? Essas que vocês chamam de putas e o meu grande respeito às putas que vou lhes dizer, vocês são grandes psicólogas para entenderem justamente esses perdidos homens em suas vidas. De fato, de fato, do mesmo uma forma que uma pessoa também, ela não pode angariar culpas para si por ter feito tudo para salvar uma vida e não era e não aconteceu onde ela deu o seu melhor. Em meu entendimento, mulheres que sofrem nesta vida abusadas, elas deveriam sair do ciclo encarnatório, porque já aprenderam demais. Deveriam ser ascensionadas, são verdadeiras deusas. eu tenho entendimento de que a mulher por ser mulher já tem uma vantagem devido à sua inteligência emocional e fora a dificuldade da realidade. Posso mexer para meu lado um pouco mais o embrólio deste calmo? Por favor. Deus é mulher. Deus é mulher. Sim. a energia feminina, claro, as duas energias juntas, mas é a energia que é nutridora, nutriz, que traz a vida, ela é muito mais delicada do que a energia homem que muitas vezes é patriarcal e castradora. A mulher é congregadora. portanto, dizer deusa não é o meu. É que vocês querem dizer senhor para cá, senhor para lá, mas como Deus não ouve a sua língua que é primitiva, ele entende o sentimento. Tanto que a representação própria dentro da magia que vocês colocam deuses que na verdade hoje estão demonizados têm forma animal e seios, pênis e seios para que vocês entendam que tudo é uma coisa só. A questão de gênero é aplicada em tudo que conhecemos e consequentemente no criador também, devido a sua criação que é um eterno cocriado. Onde há gênero há também taxação. E no espírito não existe para ser taxado. Nem mesmo essas pessoas, os tolos que vão buscar para o inferno chamam-nos espíritos imundos. eu gostaria de saber onde está minha imundícia das minhas palavras e dos meus atos. É muito fácil criticar próximo. E você pode ter certeza que cada uma dessas minhas palavras e as suas também serão depois recortadas e colocadas ao vento simplesmente para ouvir a palavra inferno, inferno, inferno. Como a gíria, inferno. É assim que eu quero. É assim que eu quero. não sei, eu não me desanimo com isso porque eu tenho uma, como eu posso dizer, uma fé de que um dia essa consciência vai ser, digamos assim, superada. Eu absolutamente não desanimo, eu somente acho que esse pensamento retrógrado vai, não é a evolução, mas o atraso vai evolucir. E o seu planeta, o seu mundo, a sua esfera torna-se atrasada, já é, já está no fim de um setor da galáxia onde nem se lembra, onde comenta-se ser satânia, um homem, num setor onde já é esquecido e ainda vocês se acham deuses, o mundo escolhido por Deus. vocês são a raça mais arrogante que eu conheço. Mas eu também sou porque eu fui daqui. Hum, entendo o que a senhora quer dizer. Mas nós entramos nessa conversa em vários pontos da Nequitéria e muitas das vezes a senhora citou deuses que foram demonizados. Eu não vou entrar numa questão de culturas, mas eu gostaria de saber a sua opinião sobre a denominação daimon e de como daimons trabalham junto a energia de Exu, que muitas das vezes daimon, numa cultura de magia, é um espírito desencarnado e quando nós colocamos dentro de uma cultura afro seria Egun. O que vocês chamam de Egun? Existe a questão daimon, que são espíritos antigos que pertencem a uma esfera diferente, uma esfera anterior à raça humana, inclusive, que podem ser acessados ou não e não aconselho a acessarem se vocês não tiverem o trabalho ou o preparo necessário, pois são potências, são deuses. Existem uns espíritos que estão fora do ciclo encarnatório, que chamaremos também daimon, muito mais próximos à natureza, mas também da bestialidade, que devem ser acessados somente com muito cuidado e sob a instrução de grandes líderes, que muitas vezes não estão encarnados e sim são espíritos evoluídos que podem dominar esses. Outros que existem, claro, um lado de bestialidade e falta de obediência, portanto, eles devem ser tratados com respeito e rigor. E existem também o que vocês usam como termo de Egun, que são aqueles que fizeram suas coisinhas e estão presos, não estão presos eternamente, estão passando pelo seu inferno momentâneo e de suas coisinhas. Vou citar um exemplo. Aquele capitão do mato que saia no meio do mato para caçar os negros, ele está perdido no mato até hoje. Este capitão do mato, por viver no mato, também conhece todos os tipos de plantas de cura. Este espírito perdido no mato pode ser aproveitado por uma determinada entidade ou se você quiser dizer sacerdote para executar algumas funções e ele fará porque sua consciência, mesmo que perdida o tempo do mato, ainda lembra-se das plantas corretas, dos caminhos corretos, do que sabia fazer, a sua intuição, etc. Então, ele poderá executar trabalhos e muito rápidos mediante pagamento. Este pagamento pode ser do que for, inclusive algumas pessoas pagam com elementos exclusivos que não se terem. De uma forma ou outra, ele não ficará preso, mas ele poderá estar escravizado, digamos assim, durante algum tempo. Mas mesmo que este escravo, com todas as, os parentes necessários, todas as, as aspas necessárias, esse mesmo escravo que está executando algumas funções, sendo para o bem de alguém, estará praticando a caridade. Com o tempo, ele evoluirá, como tudo evolui, até mesmo as formigas evoluíram, e você saberá que ele se livrará desse ciclo de prisão e de encarnação. portanto, essa é a minha definição básica. Então, Dona Quitéria, eu posso entender que um sacerdote ou até mesmo uma entidade pode utilizar de um espírito desses para estar auxiliando no processo de evolução, forçando-os, escravizando, vamos utilizar essa palavra, para trabalhos positivos e isso vai estar agregando mérito para que ele tenha evolução, correto? E muitas vezes essa escravização nem é uma coisa tão... são elementos básicos, você pode oferecer elementos da natureza para pagamento como alimento, eles ainda têm necessidade de alimento físico. Você pode fazer papa de mandiocas, de... vocês chamam de outras... de aipim, não é mesmo? Você pode colocar papas de milho com óleos específicos, com temperos específicos para que eles sintam ainda o sabor. Pode oferecer alguns elementos, pantes, água, pois que não. aqueles que oferecem elementos mais pesados estão ainda assim bestializando esses seres que não merecem ser bestializados. Eis, neste momento, quando ele diz, Deus te perdoa, você está sofrendo pelos seus atos, mas ao mesmo tempo escravizado, dentro desse momento da sua evolução, estará fazendo algo, sendo pago por isso, e um dia agradecerá, porque alguém lhe escravizou para colocar uma coleira que nós chamamos de linhas de guia. Existem pessoas que precisam ser guiadas antes ou depois do seu desencarno. de fato, de fato. Dona Quitéria, eu vou fazer um pedido para a senhora. Por favor, enfatize como uma pessoa que não tem conhecimento de nada, não tem prática de magia, não tem prática de umbanda, não deve iniciar um culto a daimons de uma culto deuses antigos, e não deve fazer um trabalho com aquilo que não conhece, mas tem que ter uma linha de aprendizado. Por favor. Simplesmente porque vai abrir um canal e vai ficar louca. Não tem conhecimento para isso, não é lendo dois ou três livros que você aprenderá, e nem mesmo ouvindo minhas palavras se tornará um sábio. Não sabe usar, não mexe, não queira acessar energias que você não conhece. Muitas vezes você não sabe nem quem é você. Eu pergunto quem é você e você me diz qual é a sua função, pô, eu sou engenheiro, mas eu quero saber quem é você. Se você não conhece a ti mesmo, não mexa com aquilo que não está mexendo. Porque vai ser lendo seus dois ou três fascículos de suas revistinhas, suas páginas que mais nos interessam achando que vão fazer experiências, e nós temos muitos exemplos de obsessões de portais que vocês abriam e disseram eu não sabia. Eu não sabia. Eu quis experimentar. Não pague para ver, porque eu não tenho tempo para depois limpar a sujeira que você faz na sua própria vida. Haja dentro do que você sabe agir. Você sabe fazer o que? Rezar? Reze. Você sabe o que é? Sem vez dela? Acenda. Você sabe abrir portais? Não. Então não faça. muito obrigado. É necessário. É necessário. Ainda se faz muito necessário hoje, principalmente de pessoas que acreditam que vão conseguir fazer uma prática de um culto, vamos colocar, de simples entendimento europeu, com elementos que sem os elementos adequados para essa ritualística e fora o conhecimento ou a prática. E depois está caçando exorcismo, né? Faço a bobagem, faço a oração errada, na hora errada, no lugar errado, depois eu preciso de um exorcista porque eu não sabia. A era dos que não sabem, esses que não sabem estão enfiados dentro de seus tempos, chamando de inferno aquilo que nem eles sabem o que é. Uma infeliz realidade, não é? E trazendo mais para cá, para perto, pessoas que fazem orações sem saber quais são as energias que estão invocando, até mesmo aqui da nossa própria cultura, atenção contra eles. Isso aí. Mas eu creio que falei bastante, mas o que mais você disse? Dona Gitéria, eu queria só completar aquela pergunta que eu fiz. Antes, muito obrigado por estar aqui conversando. A energia do, como a senhora falou, dessa guia, onde eu acredito que muitos, mesmo perdidos, e tem muitos sobre a guarda em educação e sobre a energia pombogira. A senhora pode falar um pouco a respeito disso? Você está me perguntando se existem alguns que são controlados por nós? Sim, da forma que vocês auxiliam ele no processo de evolução. Seria da mesma forma? Digamos que nós temos dois ou três, outros tem até mais, que estão sob minha custódia e nessa custódia eu os trato com a benevolência necessária e com o rigor necessário para que executem algumas funções e possam crescer em suas evoluções, mesmo que sejam vivas. Traduzindo, você está perguntando se eu tenho escravo, não é? Tenho sim. Não, a questão não é nem por isso, não é nem por isso, dona Kitéria. Eu sei que uma pessoa sob a sua tutela é um escravo respeitado. Sim. É um escravo respeitado. Veja, eu fui uma sinhazinha e tive mucanas. Eu trato bem a todo aquele que está abaixo de mim. É uma pirâmide invertida, eu não sou mais importante que ele. Ao contrário, eu me coloco aos pés dele para que ele chegue à consciência que hoje eu ainda tenho. Entendi. E muitas das vezes algumas pessoas aqui ao desencarnar elas podem durante esse processo já entrar sobre essa questão desse tipo de custódia durante a ideia? Sim, depende de suas atitudes. Claro que sim. Depende dos erros também. E depende da capitalidade dos mentores espirituais quererem ou não arrebatar para si essas responsabilidades, porque eu sou responsável pelos meus criados, digamos assim. Eu entendo. Me corrija no meu entendimento, por favor, eu não vejo isso como um processo negativo, eu vejo isso como um auxílio. Eu também, particularmente. Mas existem pessoas que querem mais e mais e mais e vão alimentando mais e mais e mais e ao invés da linha de guia para eles estão dando justamente os excessos e eles estão voltando aos vícios. Portanto, eu creio que tudo tem que ter a sua dose na devida proporção. Concordo. Concordo. Somos grandes educadores, porque um dia fomos educados. De fato. Dona Quitério, obrigado. Eu, falando com a senhora, eu percebi aqui o quanto eu sinto falta de conversar com a senhora e o quanto eu sinto falta de conversar com a minha da minha. Muito obrigado. Ah, mas isso é devido à minha beleza. Mesmo depois de encarnado, continuo com meus encantos, ainda tenho muitos cabedais. Mas isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Mas assim, o tolo vai querer justamente pegar duas palavras, inferno e em pombogira, inverto em pombogira, inferno em pombogira. É a declaração, o certificado de inconsciência. Justamente. Eu sou muito diferente da outra, a outra gosta de falar palavrão, eu gosto muito de ter um pouco mais de controle e falar verdades. Não que a outra não fale. Nós somos companheiros e pertencentes a uma mesma mesa de atuação mediúnica. Tá certo. Eu só tenho a agradecer. Muito obrigado. Quantas vezes eu precisar, quantas vezes Maria Quitaire estará presente. De um lado eu levo um leque, do outro lado eu levo uma faca. Para te abanar, te aliviar, mas também para te defender. Maria Quitaire se retira. Salve. 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 Salve.